Já é possível encontrar etanol a menos de R$ 2,70 em Goiânia. Por isso, é a escolha da dona Maria Lúcia. É o etanol mesmo. A senhora acha que está compensando mais? Está. Para mim está. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço do etanol caiu na última semana em 14 estados. Aqui em Goiás, essa redução pode ser percebida de forma maior se a gente comparar de um mês para o outro. E tem a ver com a safra do produto. Goiás é um dos grandes produtores, então a safra beneficia nesse momento e reduz o preço do cobrante do etanol. A maioria dos postos da capital vende o etanol em média a R$ 2,87. Mesmo assim, o percentual bem abaixo de 70% em relação à gasolina faz com que ele seja mais vantajoso. E é claro, o preferido do motorista. E é graças a essa alta procura que não se pode prever até quando os preços ficam atrativos. A demanda pelo etanol está muito grande. Os postos hoje viram em torno de 70% da venda que tem sido etanol. Então, isso faz com que o preço também seja regulado pela oferta e pela procura. No momento, nós temos oferta por causa da safra, mas a procura também está muito grande. Então, a redução tende a ser mais lenta. Então, a gente vai fazer o preço também está muito grande.